Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje foi vazado os desafios da semana 5 do passe de batalha. Eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados dia 9 na quinta-feira. Muito obrigado ao FNBR Leaks que ele acabou vazando esses desafios. Lembrando que nem sempre todos os desafios vazados estão corretos. Os desafios vazados da semana 4, que foram da semana passada, estavam 100% corretos. Porém não é certo que todos vão ficar igual, tá ligado? Eles podem sofrer alguma alteração até quinta-feira. Mas vamos aqui para os desafios. O primeiro deles é para você vasculhar baús no cruzamento da sucata. 7 baús, ganhando 5 estrelinhas de categoria. O segundo é para você usar portais, 3 portais, que é uma missão bem fácil também. Você ganha apenas 5 estrelinhas de categoria. E o último desafio do pessoal que somente tem o passe livre é para você eliminar oponentes. 3 oponentes, pode ser com qualquer arma aí. Agora eu vim daqui para os desafios do pessoal que somente tem o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você causar dano a oponentes com granada grudante, bomba de fedor ou granada normal. 300 de dano. Pode ser com qualquer uma, não precisa ser com as 3 necessariamente. O segundo é para você... Eu vou ler em inglês, mano, porque eu fiz a tradução em português e eu não achei uma tradução muito da hora, tá ligado? É hit a hole in one from different teeth. Que traduzindo, mano, seria tipo acerte um buraco em um de diferentes alvos, alguma coisa assim. O que para mim não fez tanto sentido. Mas aí eu vou ver como é que vai ser o desafio. Talvez ele possa sofrer alguma alteração. Na verdade, depois eu me liguei que isso aqui é obviamente relacionado com os buracos de golfe, né? Você acertar a bolinha de golfe no buraco. Deve ser alguma coisa assim. O penúltimo desafio da semana 5 é para você seguir o mapa do tesouro encontrado no Bosque Gorduroso. Não sabemos o mapa do tesouro ainda, mas assim que ele for lançado, né? O desafio for lançado aí na quinta-feira, eu vou fazer um vídeo dando dicas simples de como resolver todos esses desafios. E esse desafio da recompensa eu vou mostrar o local exato para vocês. E o último desafio da semana 5 é para você eliminar oponentes nas minas matreiras. 3 oponentes lá nas minas, assim ganhando 10 estrelas de categoria. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os desafios serão somente lançados na quinta-feira dia 9 e nem sempre todos estão corretos. Podem sofrer alguma alteração, ok? Então é isso. Se você gostou, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí que quer saber os desafios antecipadamente, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço... E eu fui!